Oi meninas, tudo certo com vocês? Hoje eu vim com esse vídeo de como fazer este olho super poderoso, super abalada, com uma super boca que eu adoro. Se você quiser saber qual batom é esse, vai ter que esperar até o final do vídeo, curiosa. Mas é isso, ó, o olho é esse super powerful, tem cílios, tem bocão, tem tudo que vocês me pedem sempre de maquiagem pra arrasar na noite, gente. E é isso aí, se você quiser saber como fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Esse olho aqui tá meio estranho ainda por causa da cola que tá secando, mas vamos começar esse olho. Eu vou usar a Cinnabar da Mary Kay, é o nome da sombra, é um marrom chocolate, bem fortinho assim, e esse pincel da Macrylan W906, tá? Que ele tem o topo reto assim, quer dizer, ele é chato com o topo assim. E aí, côncavo, tá? Marca bem esse côncavo com essa sombra. A gente vai esfumar com outra sombra, mas vamos marcar bem o côncavo com essa sombra, tá? Agora eu vou vir com outra sombra da Mary Kay, o nome dessa daqui é Sweet Plum, Sweet é Doce Plum, eu não sei o que é. Ela é um roxo com umas partículas de brilho, tá? E aí eu vou vir com um pincel bem gordinho assim, e vou pegar ela, tirar um pouco do excesso, e vou passar sobre esse marrom e nas bordas do marrom também, tá? Então, vai ser esfumado e vou entrar no cantinho externo, pra ficar um esfumadinho bem bonito. Então, eu passo um pouco de dedo pra suavizar normalmente, um pouquinho mais de sombra, e entro no cantinho externo com ela também, tá? Bom, agora a gente vai pegar um pincel curtinho assim, e uma sombra clara, eu peguei uma sombra palha iluminadora, assim, com uns brilhinhos, e vou aplicar bem no topo assim, ó, da sobrancelha, vou descer bem de leve aqui, mas bem no topo aqui, e mais pro canto. E dou uma espalhadinha assim com o dedo, pra tirar o excesso, tá? E aí, com aquele pincel que tá com o restinho da sombra roxa, eu vou vir só dando um leve retoque pra esfumar essas duas sombras, uma com a outra, tá? Feito isso, ok. Agora com o pincel de esponjinha, e essa sombra roxa aqui, da paleta 3D da Jasmine, eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, essa sombra. Então, eu gosto de puxar um pouco o olho, ou às vezes, como hoje eu tô com a pele preparada, coloco um pouco os dedos embaixo, porque essa sombra, ela é um pouco esfarelenta, e ela costuma cair um pouco. Então, ó, passando ela aqui, não esquece da raiz dos cílios, e eu não vou subir ela no côncavo, nada, nada, nada. Vou deixar ela apenas restrita à pálpebra móvel, tá? Então, isso aqui. Vou voltar com aquele pincelzinho de... que eu fiz bem abaixo da sobrancelha, aqui. Eu vou pegar uma sombrinha branca também, da paleta Jasmine, que é essa branca aqui. Não foi essa que eu usei abaixo da sobrancelha, porque essa daqui é um pouco mais forte, um pouco mais pigmentada. Eu usei uma sombrinha normal mesmo, abaixo da sobrancelha. E vou vir fazer o cantinho aqui, ó. Então, ó, bem detalhezinho, bem o cantinho aqui. Feito isso, a gente vai pegar um pincel assim, que seja pontudinho, mas pra fazer côncavo, tá? Eu vou vir com a sombra que chama Pretila, da, quem disse, Berenice. Essa sombra aqui, ó, dá pra ver que ela tem bastante brilho e tal. Então, eu vim com ela e cantinho externo e côncavo bem marcadinhos com ela e cantinho externo, tá? Então, vou pegar ela e fazer o meu cantinho externo tranquilamente. Eu gosto de vir com o dedo daquele... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto